E o Marcos é do Clube dos Smartphones, veio diretamente do Rio de Janeiro para o Tech Channel, edição número 2. É a sua primeira edição aqui, na verdade, né? Primeira edição, primeira edição. Tá gostando? Muito, muito, tô aprendendo muito. E palestrou também, né? Vai te palestrar ainda, o que você trouxe pro pessoal? Eu vou falar sobre baterias de lítio que são utilizadas nos smartphones e nos equipamentos de uma maneira geral, né? Como é que é o mercado de assistência hoje no Rio? Bom, tá muito forte, né? Todo mundo tem telefone, então existe uma necessidade muito grande ainda. O que você achou da ideia desse evento, de trazer profissionais do Brasil inteiro, com pessoas do ramo também do Brasil inteiro, para um dia de workshop? Eu acho importante que muitas profissões se reúnem, né? E pela segunda vez a gente tá conseguindo reunir em eventos, né? Profissionais e instrutores que dão manutenção e que falam sobre esse assunto. Até então, não existia, né? Pelo que eu saiba, né? Que legal! E o pessoal tem muita dúvida, né? Porque tem muita gente que provavelmente tá vendo esse vídeo, que entrar no ramo de assistência técnica. Quanto tempo demora o curso? Olha, em média, nosso curso presencial são 32 horas de curso, né? Vai lá do básico até o intermediário. E tem o nível 2, que é o nível mais avançado, né? Bom, queria agradecer por você vindo aqui no Tech Channel. Espero encontrá-lo na edição número 3, tá bom?